O vlog de hoje vai tratar de um assunto, de um objeto que existem mais do que brasileiros. Alô? Oi? Não, eu tô gravando um vlog. É, é um vlog sobre o celular. É, é isso mesmo. Tá certo, tá. O aparelho do celular. O celular deixou de ser apenas um acessório. Ele passou a ser a parte do corpo das pessoas. Me diga, uma pessoa que vive sem celular hoje no Brasil? Normalmente você tem dois, três, quatro, cinco, dez celulares. Não, dez celulares foi demais. Não, ele tem dois celulares, um de cada operador. Há pouco mais de dez anos o celular era enorme. Parecia um tijolão. O termo usado era tijolão mesmo, você sabia? O celular de hoje em dia é pequenininho, sempre fininho. Olha esse aqui. Você basicamente nem vê o celular, de tão fino que ele é. E o celular de hoje tem tudo. Tem televisão, tem rádio, tem bluetooth, tem internet. Você simplesmente não precisa de mais nada. Apenas um aparelho celular. Antigamente o uso do celular era muito divertido. Você se lembra dos três segundos? Tô chegando em casa. Vai sair aqui, ó. Vou chegar lá também. Os três segundos eram maravilhosos. A gente não gastava dinheiro. Até que alguém veio e estragou com a nossa brincadeira. Acabaram com os três segundos. Os três segundos. Três segundos eram legais. Eu gostava de arrumar os três segundos. Os três segundos eram massa. Que pena que acabaram. A gente não gastava dinheiro. Aquele realzinho de crédito durava a vida inteira. Viva os três segundos. Bote uma hashtag aí no seu Twitter. Volta. Três segundos. Ou não. Vai ser processado pela operadora de celular. O celular hoje é dividido em duas classes. Os nacionais e os importados. Os nacionais são os mais caros. Já os importados, conhecidos como os xinguilingues, são a febre hoje no Brasil. O telefone xinguilingue é basicamente igual ao celular original. A grande diferença na maioria das vezes é que ele quebra mais rápido. E é claro, o preço. Tem hoje xinguilingue de até quatro chips. Mas será que vale a pena comprar um xinguilingue? Bom, nacional ou importado, o aparelho celular é hoje indiscutivelmente um acessório indispensável. E existem coisas que só acontecem com o aparelho celular. Por exemplo, você está deitado no meio da noite. Três horas da manhã e o telefone toca. Alô? Alô? E a ligação é a cobrar. Quem está me ligando a cobrar uma hora dessas? E para variar tudo, a ligação é errada. Você está ligando a cobrar três horas da madrugada. Não liga errado. Coisas de celular. O celular é algo viciante até você ter um problema com a sua linha telefônica. As operadoras de telefonia móvel dão trabalho danado. Com certeza você já quis ligar para aquela atendente virtual. Você não leva menos do que dez minutos para falar com uma atendente. Bem-vindo ao serviço de telefonia da sua operadora. Para falar sobre promoções, digite 1. Mudança de plano, digite 2. Números prediletos, digite 3. Seu telefone e sua casa, digite 4. Para saber detalhes sobre como mandar mensagem, digite 4. Para falar com um de nossos atendentes, espere 50 minutos. Mais ou menos assim que acontece. Aí você espera, 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 espera. E quando você consegue finalmente falar com a atendente, ela não resolve o seu problema. Ei, operadora de celular. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo são as promoções que as operadoras estão oferecendo para você agora. Fale ilimitado por 5 minutos. Não serve. Simplesmente não serve. Eu não consigo passar mais de 5 minutos naquela promoção. Ligue infinitamente para quem você quiser. É, operadoras só dão trabalho. Bom, o celular, sem dúvida alguma, é uma parte do corpo das pessoas. Mas também serve para você fazer amizade. E uma das formas de fazer amizade, sem dúvida alguma, é participando do Papo União. E se você não sabe, pegue o seu celular, mande uma mensagem de texto com a palavra apelido, mais o nick para o número 49403. E bombe conosco aqui no nosso Top Mais. Eu vou atender mais uma ligação agora lá fora. E vocês, tchau. Até o próximo vlog. Alô? 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 Alô?